Olá pessoal, estou aqui na janela da minha cozinha para mostrar aqui, olha daqui, como que está o tempo hoje, está só, o João está dizendo que daqui dá para ver a escolinha dele, olha lá, está vendo, aquele muro amarelo ali na frente do carro, do lado do carro vermelho é a escolinha dele, dá para ver daqui, e olha aí como está o clima hoje aqui, tem uma nuvenzinha marronzinha ali, talvez mais tarde chove um pouquinho, mas está esse clima aí, olha, de sol, está bom, está vendo, nós moramos em volta de vários montes, vários bares, muito bom aqui, daqui a pouquinho eu vou dar almoço para o João, que ele entra meio dia e meio na escola, nessa cidade de Pindurano, saudades de todos aí, viu, um beijo, bom dia.